Nossa Senhora Aparecida Apareceu para salvar a minha vida Nossa Senhora Aparecida Apareceu para salvar a minha vida Ó Padroeira dos Brasileiros Nos dê a luz para trabalhar neste terreno Ó Padroeira dos Brasileiros Nos dê a luz para trabalhar neste terreno Cantando paz, colhendo amor Nessa colheita do nosso Pai Criador Cantando paz, colhendo amor Nessa colheita do nosso Pai Criador Essa roseira vai balançar Só fica a rosa que sabe perfumar Neste jardim de Santa Maria 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 Para nos guiar aqui dentro deste mistério Eu chamo a força, força bem Força de cura que nos traz o bem Eu chamo a força, força bem Força de cura que nos traz o bem Neste jardim de Santa Maria Neste jardim de Santa Maria Neste jardim de Santa Maria Neste jardim de Santa Maria